muito bem, agora oito horas três minutos, estamos de volta com Folha no Ar primeira edição ao vivo e hoje é a primeira vez, né? Depois da semana do sábado retrasado em que o Arnaldo fez aí uma belíssima matéria sobre a história da da ponte, né? Da integração e desde lá a ponte de mil de quanto? Tem que ter mil novecentos e oitenta, né? Oitenta e pouco e aí rapaz aquela matéria deu uma repercussão muito grande tanto aqui na região quanto pelo país a fora, né? Foi utilizado inclusive pelo secretário eh estado o secretário estadual, né? Eh de de governo pra pra né? Junto aí ao tribunal de contas, né? apresentando, tentando apresentar e buscar solução pra aquela ponte, enfim, só o que eu quero registrar aqui eu meu da minha da nossa parte aí eu faço coro com uma série de de leitores os parabéns aí ao Arnaldo pela brilhante matéria. O programa volta com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze inclusive pra você fazer o exame toxicológico para carteira nacional de habilitação pode contar com o Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e hoje nós estamos conversando com o secretário Tininho de eh planejamento e desenvolvimento do município de São Francisco do Itabapana ou Florentino Serqueira Azevedo. Volto com você Arnaldo. Vamos lá, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né Nogueira, sobre essa questão da ponte, né? Você falou a matéria, agradeço pela pela referência, mas foi uma pesquisa intensa e a gente achou quarenta anos os primeiros registros no jornal, há quarenta anos, de oitenta e um, na visita do presidente João Figueiredo, o anúncio da obra da ponte. Então assim, não é uma espera de ontem, é uma espera de muito tempo. Tininho, né? E a gente nessa matéria também, além da pesquisa histórica, a gente veio a questão atual, como que tá o andamento dessa obra atualmente e eu queria saber de você como secretário, como que você tem acompanhado o desenrolar disso? Parece que é um assunto frequente, né? De políticos da região quando vão ao governador, tanto os prefeitos de São João da Barra, quanto São Francisco, as prefeitas, no caso São João da Barra e São Francisco, sempre tocam nesse assunto e o andamento dessa obra seria uma das prioridades do governo. Qual a sua visão em relação a essa questão? Você acha que agora, com o incremento desse recurso que o Estado vai levar, de 14 bilhões, essa obra sai do papel? Ou melhor, onde você responder? Onde você responder? Sai do papel, sai dos pilares, na verdade, os que vocês só ficaram nos pilares. Pelos bastidores, a gente ouve dão as deputadas, a gente já acompanhei a prefeita, já acompanhei vereadores também, que fizeram essa solicitação, tá? Pra que terminasse, porque realmente é uma obra pra gente de grande valia, né? De muita importância. Eu, tanto pra São Francisco, como pra São João da Barra e como pra Campos, né? É... maior ainda, né? Seria uma forma de melhor escoar a produção do Porto do Açúcar. A gente entender um pouco mais. E, como a gente falou, em relação a São Francisco, a gente tem, próximo aonde é a cabeceira da ponte, né? A gente tem muita, como que fala, muita área, muitas propriedades ali que poderia, nos estudos feitos pela prefeitura, ali seria criado, sim, as zonas especiais de negócio, né? Onde a gente poderia estar dando incentivo a empresas que estão lá no Porto do Açú, pra que pudessem estar se instalando ali. Mas, enfim, pra gente é muito importante. Os bastidores políticos, quando você sai daqui, ah, vai, o governador, ele passa uma visão de que ele realmente quer terminar tanto. Como você falou, o recurso ele vai ter. Tem dois, o trajo, um é tribunal de conta e o outro seria o judiciário, né? Que também tem uma pendência. É... acredito eu que ele vai tentar sanar isso, vai tentar estar resolvendo isso, tá? Ainda mais, como você colocou, o próximo ano é uma política, aquela coisa toda e, com certeza, todos os políticos da região e ele também quer e vai trabalhar no sentido de fazer a realização dessa obra tão importante e, como você falou aí, que nós estamos esperando há muitos anos e até hoje não se concretizam. Então, é um sonho, acredito que eu estou te falando tanto para a prefeita de São Ionabarra, que é Carla, como para a prefeita de São Francisco, que é a Francimar, a realização disso. E estamos acompanhando, pedindo, buscando, vendo. É... também tem outra dificuldade, né? Que seria os acessos, ali teria que criar, principalmente o lado de São Francisco, né? O acesso, não tem estrada, tá? Além da pontinha, depois teria que fazer uma estrada pavimentada, né? Ligando realmente a pontinha ao município de São Francisco. Que há estudo de tudo isso, tá? Vai passar por prazer da P.O., tá? Mas também seria mais uma obra que o governo do Estado, que tem que estar executando dentro do município. Espero ter atendido, não. E essa questão de acesso, né? A gente sempre discutiu muito isso lá atrás, a época, o saudoso deputado João Peixoto, né? Eu sempre apertava muito ele em relação a isso, que ele sempre tomava frente aí, falasse a questão da ponte, porque não adianta você criar os pilares, meter os tabuleiros e a ponte desligar. Aí, literalmente, nada, lugar nenhum, né? Porque ela não caia em nada em nenhum dos dois lados, nem no lado do senhor da barra. Embora esteja muito próximo da BR, não tem ainda um acesso que vá da rodovia para a ponte. Essa questão dos acessos, o Estado diz, o DR diz que vai, que já está licitando. Agora, essa questão dos acessos, se tornando tão importante como a ponte para o município de São Francisco, por causa da, sobretudo dessa questão de infraestrutura que vai atender ao próprio município? Sim, para a gente, ótimo. A produção, deixa eu tentar te colocar aqui. Na realidade, eles vão ligar, né? Eles vão ligar o porto, né? Somos na Barra, Campos, na rodovia do Sol, tá? Que eles vão pegar daí, vai traçar quase em linha reta, tem esse canal resenha aqui, né? Que ele nasce lá em Campo Novo, praticamente, né? Bem próximo ali. E dali seria uma estrada que vai passar atrás do DPO de Santa Clara e vai ligar lá em Guaxuniba, ele não vai pegar nem a 232, já vai ligar diretamente a rodovia que dá acesso hoje a todos os postos, né? Como o caso, a implantação do porto central, o porto do Açú já vai estar junto e por aí vai, Vitória, lá fora. Então, a ideia da escoação seria mais ou menos essa, pra gente, escoar a produção também por ali seria ótimo, tá? A gente tem muitos produtores ali e hoje a gente tem dificuldade como funcionando, só vamos... Hoje a gente trabalha lá com passar na máquina, né? Patrol, porque é a estrada de chão batido, né? Aí vem tudo que você falou quando chove, buraco curto, tem que pensar na, 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 e por aí vai. Então... Não, vocês, desculpa, desculpa, é, essa questão, essa questão do município de São Francisco está aí, digamos que imprensado entre dois portos, é, o quanto que vocês trabalham isso na questão de, é, preparação de mão de obra do trabalhador local pra que possa atender esses dois municípios próximos ou tentar uma oportunidade de empreender esses municípios próximos? A questão de atração de empresas por devido a essa proximidade com dois portos, como que vocês trabalham isso pensando já a longo prazo na, na conclusão do Porto Central, né? E aí sim, multiplicando entre dois portos. É, assunto vasto aí, né? A gente vai lá. É, o Porto Baçou se instalou realmente e o município não acompanhou muito, tá? Não vou, não vou mentir. É, tipo assim, deixou de produzir, deixou de entender, deixou de, é, a única coisa que o Porto do Açú deixou, nem é, né? Deixou para o município de São Francisco, foi um consultório odontológico para os pescadores na localidade de Garregão, mas nada. E que não tem nenhum profissional em mão de obra, tá? Isso acaba, você tem ideia, uma notificação, assim, é uma passada de rasteira. Estou falando que foi o que aconteceu. O Porto Central, a gente já acompanha mais, tá? Não vou mentir. A gente tem, eles fazem muita reunião hoje online, né? Por causa da pandemia, e os municípios diretamente afetados, que é o caso de São Francisco, São Francisco, Presidente Kennedy e Maracaídia. São diretamente afetados, né? A mão de obra deles já está, assim, já está escrita, né? Porque é como se fosse dizer, é como se fosse um um conselho, não tem? E ali você toma essas decisões, essas eras. 70% dessa mão de obra, tem um que está dentro desses municípios, tá? Como aconteceu com São João Navarro. A mão de obra do pessoal do Porto, tem um percentual que é destinado aos moradores do município de São João Navarro. Nosso caso é a mesma coisa. Eles já têm atuado aqui junto com a Secretaria de Promoção e Assistência, né? Trabalho, renda, é o que mudou o nome, né? E já estão oferecendo curso, capacitação para as pessoas do município. Ele já vem fazendo esse trabalho. E hoje a gente, como fala que é um conselho, a gente está dentro desse conselho trabalhando para que se fosse feito um consórcio entre os três municípios, né? Presidente Kennedy, Maratais e São Francisco, para que as indústrias pudessem também estar se instalando do lado de cá. Porque, na realidade, o Porto Central, ele é mais próximo do São Francisco do que do Presidente Kennedy. Viu? Para você ter acesso a Presidente Kennedy, você vai andar muito mais. Então, a gente vai acabar ficando com toda a mão de boca, com todo o lado ruim, né? E vai ter que melhorar na localidade de Barra e adjacência, em volta, mais escola, mais saúde. Tipo assim, a gente vai ter que ampliar todos os serviços da Prefeitura que oferecem, porque quem for trabalhar no Porto Central, eles vão morar em Barra de Tabacoana. Sim, a gente vai absorver muito mais trabalhadores do Porto do que o próprio município que a Presidente Kennedy. Então, essa é a preocupação. Além de a gente ficar com o serviço, a gente não tem posto ou ficar, como quiser dizer, com a parte da fatia do grupo. Então, a gente já está trabalhando muito mais e tem essa liberdade lá com o pessoal no Porto Central, tá? Com os prefeitos de lá também, prefeitos de cá também, por aí lá. Mas, enfim, estamos acompanhando um pouco mais. E tem também dentro do município que seria um porto privado, tá? Ele está em fase de licenciamento, que seria ali em Barrinha, depois de entre Manguinhos e Bueno, que seria um porto privado dentro do município de São Francisco, tá? Esse porto privado, já ouviu falar por alto, mas nada concreto. Tem licenciamento, atendamento? Como que está? O município em si já deu um desfato. A gente dá uma manifestação, né? A gente comportou com a instalação e o que eu estou sabendo é que eles estão tentando um licenciamento, tá? Porque aqui tem a questão das cartarugas, né? Desola, tal coisa toda. Eles estavam nessa luta aí, mas eu acredito também que já está bem avançado o licenciamento do risco, tá? Aí, investimento, como eu estou falando, é privado, investimento, ideia de farm-se também, que vem da iniciativa privada, tá? Você tem a ordem aí desse investimento, a ideia, mais ou menos, de qual o montante? Valor? É. Não, a gente até tem, vou te mentir, tem até a planta, da onde é, o que que quer, como é que quer, mas estimativo em valor, ainda não. Eles não apresentaram esse custo, né? Para a gente, não tem? Como eu estou falando, eu acho que eles vão licenciar para depois chegar e a gente quer executar assim, 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 sabe? Ventilinho, a gente falando sobre a questão de planejamento, né? De recursos a mais que vão chegar no município com relação a essa questão da CEDAI, sempre aparecem algumas cobranças pontuais e que é natural em qualquer município, né? Gargaú, por exemplo, teve aquela passarela que caiu, né? Não se pode chamar de ponte, mas aquela passarela caiu e houve uma repercussão muito grande, porque era tipo uma coisa que estava anunciado que ia acontecer, né? Até que veio a acontecer, infelizmente, sem ninguém, sem ninguém ferido gravemente em relação a essa questão. Tem a questão do trânsito no centro da cidade, a questão do trânsito que é outra, a cobrança é antiga de melhorias na questão viária do centro da cidade. Quais são essas prioridades com esse recurso e o que você vê de importante? Eu citei só dois pontos que vejo como necessário para o município, mas o que que você vê de tão importante ou mais importante para que esse recurso seja aplicado? Vou te explicar, a ponte a gente está na passarela, né? De gargão, tá? A gente realmente foi uma pontinha de durou 20 anos, o material usado na ponte foi ferragem e ali é marizia, né? É beira de praia, aquela coisa toda, é um canal onde também é um lugar úmido. Enfim, e não se teve aquele cuidado de estar fazendo manutenção, que seria pintura e tá, 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 aquela coisa toda. Até na estrutura, uma das intervenções feitas, não vou ficar falando de ar, de ver, de mal governo, acho que isso não foi o caso. O que foi o caso agora é que a gente tem um problema, que a ponte não está lá e a gente tem que solucionar. Eles fizeram um lajão, não tem? Ali não era laje, era aquela praca, um frango, não tem? Aquele material que você usa mais em ônibus, de... um forro de ônibus, não tem? Não sei se você sabe, um condensado com uma chapa. Então, o material usado era esse e o último eles colocaram uma laje em cima da ponte, então ela pesou a ponte mais ainda e mexeu uma estrutura dela, foi um ano que foi causando problema, problema, problema e ela cedeu. Também, não vou mentir, tá? Como eu estou falando, o Febuji, né? O material não foi fazendo manutenção, acabou dando o que deu lá, caiu e graças a Deus não machucou ninguém. Mas hoje a gente está com um projeto já, a gente está contratando um projeto. Porque ponte ou passareada, tem que ter um estrutural, tem que ter um projeto. Não adianta você chegar ali e fazer um negócio a meia-sola, mas daqui a pouco acontecer a mesma coisa que aconteceu agora. Então, já está na licitação do município, o um, a solicitação, né, para a contratação de uma empresa para apresentar o projeto, o estrutural, para a gente estar devolvendo a passareada. É uma das promessas que a prefeita funcionária fez. Pode ser que, com esse recurso, seja uma das obras que a gente possa estar fazendo. Até para atender e a prefeita, como fala que vai fazer, ela já notifica. Isso aí eu estou colocando aqui, quando... E ela já anunciou lá e já anunciou em outras matérias que ela faz, junto com a comunicação. Ela já colocou que isso é uma prioridade e que ela vai que a levar a passar lá em Gargão. Centro da cidade, se me falou agora. Realmente, o trânsito é cá ótimo. A gente, como eu te falo, a gente vai buscar, né? Nós estamos, fizemos um convênio com o DR estadual, né? Solicitando algumas pavimentações. Só no centro da cidade, se eu não me engano, são três, quatro rumos, tá? E a gente precisava dessas ruas pavimentadas, como eu falo, né? A gente solicitou até recapiamento. Está até liberado para fazer, mas como você me falou aí, o tribunal ainda não liberou o convênio para que o Estado pudesse estar repassando esse material, para que a prefeitura pudesse fazer isso. E com isso, está em trânsito aqui, né? Já pensa, já é estudada, a prefeita já tem um estudo também. Não, já tem isso pronto desde o outro governo, de realmente colocar a mão única e colocar a transversal atrás, o retorno, né? Porque São Francisco tem a principal, que é a rua, o vereador de Denise, tem uma rua atrás, que é, sei lá, na Giba e alguma coisa assim. E ali seria a mão única subindo e descendo lá pela outra rua. E tem umas ruas transversais que você estaria dando retorno para dentro do centro, uma com um para um lado e uma outra com um para outro. Esse estudo já está sendo feito, a gente só está aguardando as melhorias dessas ruas transversais. E a rua também, dos fundos lá, precisa de alguma reparação, para que a gente possa realmente estar implantando isso. Hoje a solicitação até do próprio comércio local hoje, que seja feito isso, tá? Então, é uma das coisas que o município também está bem atento para o anão. Já tem... Não só colocar que já tem ali, já tinha, pelo menos ali, uma parte vicinal, né? Uma parte de estrada de chão. Acho que era só pavimentar aquilo, não? Dessa alternativa aí, que a gente, durante o verão, usa muito, né? Passa por trás ali, antes de passar pela rua principal. Tá. É ali um desvio que eles fazem, joga lá, joga as acessórias lá perto do trigo, né? Isso, isso. Aquilo, na realidade, ali hoje, a gente está fazendo esses dois acessos para tirar o trânsito de caminhão, tá? De dentro da cidade. Um é nesse que você falou agora, e tem outro também que, antes de você chegar na prefeitura, você entra, corta lá atrás, sai lá e volta próximo de volta da redonda, ou seja, o outro lado. Mas esse a gente estava querendo tirar o tráfico de veículos pesados, tá? Também precisaria, é uma das ruas que a gente tenta ver recurso para a gente estar pavimentando com asfalto, tá? O destaque é o nosso planejamento, está faltando a gente ter o recurso para a gente estar a executar. A gente passou a falar sobre a ponte, por exemplo, falar sobre esse processo que dura aí 40 anos e que é um dos fatores importantes para a emancipação de São Francisco. Eu queria saber a sua opinião. Se a ponte tivesse saído da primeira, você acha que São Francisco tinha se emancipado? Seria um município separado? E o que que tem de positivo ou o que que poderia não ter acontecido de ser o privo pobre no caso se a emancipação não acontecesse? Como que você vê teve esse processo de emancipação por causa da ponte? Não foi o único fator, óbvio, né? Eu entrevistei a Ranufo, por exemplo, que era o último prefeito ainda do município, né? E Ranufo falava que já eram dois municípios quando ele era prefeito, né? A ideia que ele tinha que governar dois municípios, né? As coisas que aconteceu aqui, do lado de cá, era diferente do que tinha que fazer lá, né? E ele disse que a época ele até nem se manifestou, nem se movimentou para ser contra a emancipação, porque como não tinha ponte, não tinha como, já eram dois municípios que não deixaram emancipar. Mas você acha que esse processo aconteceria se essa ponte tivesse saído? Ué, eu acredito que se a gente tivesse a ponte, eu acho que o município não seria emancipado, tô sendo sincero. Um dos motivos da emancipação, eu lembro, era garoto aí, era novo, tá? Você tem ideia, a gente vai tirar documentos, uma identidade do CPS, a gente ou teria que ir pra campo ou a gente teria que ir rodar, dar uma volta, passar por campo, chegar a essa imunição de uma data. Era muito trabalhoso pra quem estava ali. Os serviços também eram dificultados, todos os serviços. E não havia essa ligação, foi um dos motivos do município optar, tá? E as pessoas daqui, era sertão de São João da Barra, né? Vou te dar exemplo, eu mesmo já rodei pra tirar documentos em São João da Barra, a gente já fez isso. Pra você ter noção. E é bem longo, tá? É uma viagem. E vou te dizer, olha como eu moro em Gurina, a saída da cidade. Imagine quem mora em Barra, Votapapuana, vai ter acesso a São João da Barra. É quase, é quase saída aqui na capital, pra você brincar, mas é muito, é muito tempo. É, e de volta é dado. E tinha uma subprefeitura que, assim, um atendimento só de máquina, aquela coisa toda. E hoje, tem hora que a gente brinca, não, olha, só gravar que eu vou plantar dinheiro, que era melhor São Francisco voltar, só gravar. Então a gente brinca, assim, é, não. Mas, o motivo da emancipação realmente a fonte, se tivesse essa sensação aqui, a gente, eu acredito que São Francisco estaria como sombra na barra. Bom, são 8h26 agora, a gente fecha esse bloco então, Arnaldo. Teve um comentário aqui que eu fiz no primeiro, no finalzinho do primeiro bloco, secretário. Deixa eu ver se localizo aqui, porque... Tá, obrigado. É, pessoal que acompanha a gente aqui pelo streaming, no Face, queria lembrar o nome da pessoa, do ouvinte, o meu, Robinho Talimac colocou aqui, questão das linhas imaginárias aí, ele não concorda. Ah, Lucinéia Matos, as linhas imaginárias que traçam aí o que que é município produtor e, no caso de São Francisco, limítrofe, o Talimac não concorda. Mas a Lucinéia Matos... Mas a realidade é essa, tá? Não, ele não concorda com as linhas do jeito que são traçadas. É, ele não concorda. É, não, justo, justo, obrigado, Arnaldo. Mas é, ele não concorda e São Francisco, como produtor de petróleo, é um dos maiores absurdos. Quer dizer, limítrofe, né? Então recebe bem menos. E às vezes, agora eu não sei, ultimamente, IBGE, a coisa não tem andado tão bem assim, mas as pesquisas revelam que São Francisco é um dos piores IDHs do Estado, né? Isso tudo tá... Segundo, segundo mais baixo. É o segundo mais baixo, olha aí. Índice de desenvolvimento urbano. A Lucinéia Matos, bom dia. São Francisco tem impostos altíssimos e a prestação de serviço é péssima. Ruas cheias de mato e lixo. Naturalmente é uma pergunta mais direcionada para o secretário de limpeza e essa coisa toda, mas se você quiser... Vou tentar justificar, mas é... é muito grande, né? São Francisco ainda ficou, a gente é o quarto... a gente é o quarto maior município do Estado do Rio de Janeiro. Vem o PR para Campos, o Macaé, se não me engano tem... tem outro lá na região... acho que é Valência, acho que não, tem outro município depois da gente... enfim. São Francisco é... são quase 100 localidades... muito espalhadas... e... para trabalhar tudo isso... é complicado, né? Você tentar justificar... e... não tô falando aqui... Ah, os impostos são altos. Aqui também tem o multipraxo, tá? O município, os tecidos de São João da Barra, a gente tem muita dificuldade com isso, tá? É... aqui não precisa de fazer um recadastramento imobiliário... dos imóveis. É... exemplo... Santa Clara... vou pegar como exemplo aqui... Quase todos os lotes aqui estão registrados pela Prefeitura, ainda como... não... como dizer... como... a imobiliária que vendeu os lotes... tá no nome dela... as pessoas não têm o costume de pagar... o IPTU... tô falando de sinceridade... também... também... porque falar é fácil... mas na hora de... também... de fazer a sua parte... isso não acontece aqui... a dívida típica do município é mais alta... você pode imaginar... viu... o montante que o município tem para arrecadar... como que vai arrecadar de uma imobiliária... quando era São João da Barra ainda... a pessoa já nem existe mais... não tem mais... e aquela coisa toda... mas todo mundo... de uma certa forma... merecidamente... quer energia... quer... quer lâmpadas na casa... quer a rua limpa... que é isso que eu... de prática... tá funcionando... é muito difícil... o município hoje vive de arrecadar... é só... ah... eu tenho um recibo... mas... não consegue ir à Prefeitura... passar esse recibo... não consegue ter... é... tipo assim... pagar em conta... não tem escritura da casa... não tem documento... a maioria... como eu tô te falando... acaba sendo recibo... a maioria... então o IPTU... a consequência de loteamento... lá atrás... também é muito enorme... é muito grande... é... então o município... a última reunião... que a gente teve... a gente chamou... todas as secretarias... envolvidas... fazendas... e por aí vai... com uma tentativa de a gente ajustar isso... né... eu acho que eu saí um pouquinho... pode seguir... ah... por favor... a gente tentando... né... pegar... exemplo... a secretaria... a propriedoria... não viu... pra ver... a gente chamamos a fazenda... pra ver uma solução... se poderia... a gente abrir um leque... a pessoa... comprovar... exemplo... comissiva... ou com alguma coisa... e poder estar cadastrando... seu nome... e atualizando... o seu cadastro... junto à Prefeitura... pra estar podendo pagar a IPTU... é... o secretário de Agricultura... também tem um... como te falo... tem... tem um... um tratamento muito grande... com... com pessoas... do Governo Estadual... que trabalham com... a regularização fundiária... o que seria... também outro fator... como se precisa... porque... como... só pra te explicar... a gente fica perdido... né... essa questão de... no loteamento... você pega hoje... de Gargaú... praticamente... até Manguindo... a gente lidar com esse tipo de coisa... com esse tipo... de... de... de dificuldade... na hora de... de... de resolver... e de arrecadar... e prestar um serviço... também... de melhor qualidade... de hoje... como aconteceu com a CEDAI... com o serviço que a gente está... é... a gente optou pela processão... até porque... seria... mais trabalho... e com a saída da CEDAI... o município teria que arcar com isso... então... ele vai ter que tocar... com o abastecimento... de água... e também... tocar o abastecimento de esgoto... e vai ser um caso aí... em São Janabá... que eu não sei... acho que não fizeram... continuam com a CEDAI... a CEDAI... pretende... né... ser extinta... tá... ela vai... acabar... e a outra parte também... que eu não sei... se São Janabá agora entrou... né... o... o terceiro lote... que não tinha sido... leído lá... era seis... municípios... hoje... já são dezesseis... aumentou... eu não sei... se São Janabá... fez adesão... adesão também... ou... e foram os outros dez municípios... que entravam... no lote... no terceiro lote... mas enfim... é dizer... da dificuldade... eu não acho que... prefeito nenhum... acho que secretário nenhum... não queria deixar a população... no mato... ou não ter a rua... calçada... ou não ter luz... e por aí vai... energia... né... como fala... iluminação pública... né... eu acho que o prefeito... se ele tivesse condições de recurso... ele ia tentar fazer o melhor possível... até porque a prefeitura veio pra... prestar serviço... e serviço de qualidade... penso assim... tá... é... às vezes... quando acontece um caso... que é a da pessoa... ah... boa... isso e isso... ah... procura a secretaria de obra... faz um requerimento ou solicitação... que às vezes... vai ser atendido mais rápido... do que ficar aguardando... o tirão... que acontece... região de praia... normalmente... próximo ao verão... tem... ah... vão lá... vão limpar as praias... quando o pessoal... tá chegando pro verão... então... enquanto não é verão... tá atendendo as localidades rurais... as outras localidades... onde a população mora... quando chega verão... vem pras praias... pra limpar as praias... pra deixar praia... para o Curitiba... chegar... bom... são 8h33... agora... a gente tem um intervalo comercial... e... São Francisco do Itabapuana... é o quinto município... em extensão territorial no estado... ele tem uma área de mil... cento e dezoito quilômetros... e trinta e sete metros quadrados... que representa 2,55%... do tamanho do estado do Rio de Janeiro... antes dele vem... em primeiro lugar... Campos... que é a maior extensão... né... territorial... Valença... a Campos tem... quatro mil e trinta e dois... quilômetros quadrados... Valença... mil e trezentos... quilômetros quadrados... Macaé... um mil duzentos e dezesseis... Rio de Janeiro... um mil e duzentos... e logo a seguir... vem então... São Francisco do Itabapuana... com um mil cento e dezoito... quilômetros quadrados... Bom... vamos ao intervalo... e a gente volta já... no oferecimento... dos laboratórios... Plínio Bacelari... Proteus Serviços de Saúde... e Medicina Ocupacional... com a qualidade certificada... ISO nove mil e um... dois mil e quinze... A Proteus... Moderna Empresa Especializada...